Galera, uma oferenda... ROCKSENERGY! Galera, rocksenergy.com.br Cupom de lera, 15% de desconto Eu ia falar, pra quem? Se você quer energia pro game, sem batedeira no coração, igual as porcaria dos outros energéticos Rocksenergy, é isso mesmo Ah, vala, eu quero que vala Colavão Bengala é o nome dele Aquele, aquele, aquele do pau grosso, grande veiúdo Coloveira, boca de mamadeira, obrigado pelo gank, meu rei Um beijo nesse pau elétrico, Deus te abençoe Valeu mesmo, general, tamo junto, mestre Faz smoke aqui, faz smoke aqui Abre, nossa Onde? Onde? Boa AAAAAI Que zonzo Pedeu Rapaz, desgraceira, bicho, nunca vi Deixa eu casar com o homem, velho Então eu não copio, porque você não é um dos outros Eita, gilheira, tá ruim pro teu lado Era, já era, hoje dá uma pistola Vixe Mas é engraçado É alegria, piada, amor, calma, não precisa ficar assim Pia Vamos ver agora a sua cara Fudeu Agora foi foco Agora deu rolo, velho Agora deu rolo Tá aqui, hein Tá em cima aí, ó Pera aí pra mim já Beleza Fecha Pera aí Esse jogo tá muito gostoso AAAAAI Tá BOOOOOOOM Você tá em último Calma, próximo round eu passo assim AAAAAI 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 Ele vai pro lado de baixo, você mata ele Pera aí Pera aí Não remate Cala a boca Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí AAAAAA AAAAAI AAAAAAH AAAAAI AAAAAÁ AAAAAA Vai cassa menos 117 goza, Deus do meu diabo, Espírito Santo Espírito do Deus, Altíssimo, eu te amo cala a boca, diabo, no nome de Jesus também é capito capito Deus, perdão, capito, nem Deus, capito Rafael mostra na livre como desarma a própria Clara e Oswalda hum, verdade, vou mostrar pra vocês como desarma um travesti, gente puxar a porta, só um minuto peraí, garoto só um minuto foi mal já? ficou bom? ai, agora eu sou bombom pau gostou? sai daqui, sai, sai daqui é assim, é assim, é é verdade, fica te curando toda hora brinca, exatamente ai olha o conduto no chat ali Adileira, salve, tô contra o seu time é nóis condutas, filha da parte da goste ele comentou aí, tem que pegar pra cima esse dinheiro é ganhar o cu eu vim em cima da caixa ali, ali respeita, puto, seu lixo respeita, seu lixo respeita, seu lixo respeita, seu lixo galera, olha isso, o que a Rafaela fez comigo não, olha que eu não olha o que a Rafaela fez que nojo eu falei, amor mentira, gente brincadeira eu falei, amor, pode chupar mas de vagnarzinho ainda tá bom rapaz, parece um sugador, bicho brincadeira meu Deus, tomei do banheiro ai, Frogman, que pau pera o pau do Frogman é tortão pra esquerda veiúdo tá tirando foto todo dia no Instagram o Frogman aaaaaaah Frogmeidras meu mestre, doutor, general o cara da mira bruta cavala, potranca o cara que tem o dom de de dar bala sabe pro Roberto broxa e pede pra ele parte o jaco no mic mano, você tem que tomar vergonha como que eu não desse desgraçado Roberto para de usar hack isso é feio é constrangedor isso daí nem peão que não tem os dois braços joga com a língua não faz isso para de ser arruinado na vida desgraçado nem macaco tá fumando de novo tonão rei para com essa boba para com o seu pra lá, gente aquele peludo mal, mal, mal pinei, pinei, pinei foi mal ah, não, pinei, pinei foi mal foi mal mesmo a bolsa no tio nossa, pinei velho, que merda foi mal nossa, que merda perdão, bebê ah, não pinei, bebê pinei, pinei ah, que que é isso? ah, vai tomar no seu filho de desgraça acabou com a baiana filha da puta acordei agora rapaz ai, 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 ai deve fazer assim ahh, cantei, per� obra mon, pera ah, o streaming aqui da qualquer pra quem quiser eu não sei o que é aleatório não meu querido é aleatório segue tudo que a riote falou lá cê linka sua conta da riote com a tweet no canal da Twitch nae eee 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 perdoa que a pedra eee 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 o pita tem foi ah foi ai graça a boa respeita rapaz empatar o meu pau É! Uhul! Vamos empatar meu pau! Boa, boa, boa! Manda, déjà vu! Manda, manda, manda! Manda, manda! Manda! Come o c... Oh, déjà vu! Como é que o barulho do... Aaaaaaaaah! É como é que tem três cara na rua. Uma vanda, uma vanda é baratinha, não é não? Não, eu quero uma bulldog então, não. É uma pra cada um. Ah, cara, essa boca, put... Não, se der pra uma. Você trabalha, rapaz, o cara é um coitado! O cara é um vagabundo! É um tudo torto na vida, aleijado! Brinca! A barra! Tu queira, faz o requebrar chibata! Perdão, velho! Quebrar chibata! Perdão, porra! Perdão, porra! Nossa, que papazinha deles aqui. Ai, ai, quem tá olhando ali? Desgraça! Ah, é o Falco, velho. Ah, falam... Mano, ô, dílera! Fica, fica, fica... Você tava olhando lá, por que que... Era só ficar mirado! Eu não sei se a gente joga o quê? Vamos! Testes, entra! Tamo junto, galera! O Rafa tá bravo aqui. Não é problema não. Beijo! Amo vocês, galera! Amanhã tamo aí de novo, chupou no cadáver! Tchau! Tchau!